E vamo lá, querido! Todo tempo chamo teu nome Mas minha alma tem sede e tem fome De conhecer mais e mais deste Não desejo estar contigo Mas não refugio o meu abrigo Quero ver mais e mais deste Quero ouvir teus passos Venha direção a me encontrar Quero olhar em teus olhos Ser capturado pelo teu olhar Quero ouvir teus passos Em minha direção a me encontrar Quero olhar em teus olhos Ser capturado pelo teu olhar Vem captura-me, Senhor Prenda-me e leva-me a ti Dá-me teus olhares, estou te esperando Vem captura-me aqui Vem captura-me, Senhor Vem captura-me, Senhor Prenda-me e leva-me a ti Dá-me teus olhares, estou te esperando Vem captura-me a ti Captura-me 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 Em todo o tempo Chama o teu nome Mas minha alma tem sede e tem fome De conhecer as imagens Aleluia Aleluia Desejo estar contigo És meu refúgio, meu abrigo Quero muito mais e mais de ti Levanta as teus mãos agora Declara assim, ó, pra ele Quero ouvir teus passos Vem na direção a me encontrar Quero olhar em teus olhos Ser capturado pelo teu olhar Quero ouvir teus passos Vem na direção a me encontrar Quero olhar em teus olhos Ser capturado pelo teu olhar Vem captura-me, Senhor Prenda-me e leva-me a ti Dá-me teus olhares, estou te esperando Vem captura-me aqui Vem captura-me, Senhor Prenda-me e leva-me a ti Dá-me teus olhares, estou te esperando Vem captura-me aqui Vem captura-me, Senhor Prenda-me e leva-me a ti Dá-me teus olhares, estou te esperando Vem captura-me aqui Vem captura-me, Senhor Cabe-me e leva-me, Senhor Prenda-me e leva-me a ti Não dá-me teus olhando Estou te esperando Vem captura-me, Senhor Vem captura-me, Senhor Prenda-me e leva-me, Senhor Prenda-me e leva-me a ti Capintura-me, Senhor Capintura-me, Senhor Capintura-me, Senhor Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia